Se existe uma coisa que você, cara, que tá buscando construir a sua agenda de shows, precisa se preocupar, é em conhecer o contratante. Muitos músicos se preocupam com tudo, cara, em construir o melhor show, em buscar os melhores lugares, em prospectar, mas esquecem de conhecer a fundo o cara que vai realmente assinar ali a sua entrada, que vai abrir as portas, cara. Esse é um dos grandes motivos de você ver músicos reclamando, ah, fulano não abre porta, eu já levei meu material pra dezenas de casas, dezenas de bares e eu não recebo uma resposta. Isso provavelmente pode estar acontecendo porque você não está se relacionando da maneira certa com esses contratantes, com esses donos de estabelecimentos, justamente porque você não conhece esses caras. Exatamente essa informação que eu quero te passar nesse vídeo. Se você conhece um contratante, sabe como ele pensa, você vai também entregar a ele o que ele deseja e as chances de você ser aceito no estabelecimento dele aumentam em muito. A primeira coisa que você precisa entender é o seguinte, um contratante não é um revelador de talento, você não tá ali abrindo a casa dele, pagando luz, água, fornecedor, funcionário, pra simplesmente receber você como artista e te dar uma oportunidade. Não, meu amigo. Um contratante é um empresário que tá em busca de parceiros que de preferência tenham a mesma visão estratégica que ele tem pro negócio dele. Ou seja, ele tá em busca de músicos que entendam o negócio dele, entendam o seu papel estratégico no negócio dele, pra que assim ofereçam a ele um produto que possa somar com a estratégia financeira, comercial daquela casa, daquele bar, daquele pub. Ou seja, quando um dono de bar, ele coloca ali no espaço dele uma área pra música ao vivo, ele fez isso porque ele entende que pessoas estão ali naquele ambiente pra comprar produtos, comprar serviços, pra se entreter. E a música, ela é um elemento de entretenimento que auxilia no consumo, ou seja, num ambiente agradável, com música interessante, de acordo com o seu público. fica muito mais fácil você se sentir agradado ali e consumir mais produtos e serviços porque você gostou do ambiente e você não vai ficar ali batendo boca, obviamente. Então você consome mais quando tá num ambiente que te agrada mais ao lado de pessoas que você também gosta. A música, ela entra como um elemento pra catalisar isso, pra aumentar o poder de compra dessas pessoas e lucra o estabelecimento. A música também serve como branding, como fixador de marca, ou seja, a pessoa que vai num ambiente, que vai num bar, vai num estabelecimento e dá de cara com o músico tocando muito bem, criando um ambiente muito agradável, ela vai sair daquele lugar com a marca, com o nome do bar, do estabelecimento na cabeça dela. A música marca, ela tem um poder de fixação enorme. E certamente ela vai passar essa imagem pra outras pessoas, vai falar, caramba, eu fui no tal bar e tinha uma banda tocando muito bem aquele clássico, determinada música, ou enfim, é uma música inédita que eu ouvi, gostei pra caramba, você tem que ir lá conhecer. e no final de semana seguinte ele traz dois, três amigos, porque ele lembrou, a música fez ele não esquecer daquele ambiente. Você entendeu a função estratégica de um músico pra um negócio? Então, um contratante, ele busca artistas, ele busca músicos que têm essa visão, entendam a visão do contratante e se coloquem à disposição com esse produto de show. Eu vou repetir, produto de show, que possa trazer essa vantagem ao contratante, ao dono do estabelecimento. E aqui eu entro num ponto que é muito importante falar, cara. Não existe, na realidade, panela. Tem gente que fala, ah, mas o contratante A, B e C só dá espaço pra aquele artista, pra aquele nicho, pra aquele segmento. Na verdade, não. Na verdade, não existe gosto artístico na grande maioria dos contratantes. Existe, na verdade, a busca por algum músico que ofereça um produto de show que seja estratégico, que mostre vantagens pro negócio dele. Se você me mostra um produto que é capaz de entreter, de gerar consumo, de atrair novas pessoas, cara, independente do que seja, na grande maioria das vezes, esse bar, esse pub vai abrir porta pra você. O que falta, na verdade, é um músico que saiba criar um produto de show. Vou repetir novamente essa palavra. Um produto de show focado na audiência, que atenda aquele público, que tenha as curvas de consumo bem definidas. Lá no curso Palco Digital eu falo bem sobre isso, de como criar um show, como explorar as curvas de um show pra um ambiente de consumo de bebida, comida, de entretenimento em geral. Então, falta gente que mostre um produto que satisfaça a vontade do público desse contratante. Vou te dar um exemplo pra você entender. Eu falei de produto de show, mas o que seria isso, né? Vou te dar um exemplo pra você entender. O Vitor Mota, que é um músico que eu já falei aqui, inclusive, no canal, que, enfim, tá com a gente lá no Palco Digital, ele é um cantor de música pop, mas que tem produtos de shows definidos pra públicos diferentes. Pra você ter ideia, ele tem um produto que é um tributo a John Mayer. É um produto de show onde ele foca todo o repertório nas melhores fases do John Mayer e ele distribui, ele vende esse produto pra bares, pra casas de shows, pra eventos, onde o público-alvo é exatamente o público-alvo do cantor John Mayer. E é bem interessante porque é um produto bem simples, ou seja, é ele com um baterista e um baixista e ele entrega especificamente pra audiência que curte esse estilo musical, que ele já mapeou, inclusive, esse produto. Em contrapartida, ele tem também um outro produto, que é um produto mais intimista, violão e voz, onde ele entrega músicas mais refinadas, né? Passa pelo country, pelo jazz, uma coisa muito restrita a um público de médio e alto porte. Inclusive, né, se você quiser ver esse produto dele, esse show dele, você dá um pulinho lá no The View Bar, que ele tá fazendo toda segunda-feira esse show em São Paulo, lá no Jardim Paulista, em São Paulo. Ou seja, dois produtos de shows, ou seja, duas esferas de entretenimento totalmente distintas que são oferecidas pra casas específicas com foco na audiência dessas casas. Você entendeu que não é simplesmente chegar com a tua demo e com cinco músicas covers? Não é isso. É você entender quem é o público dessa casa, você criar um produto, ou seja, uma sequência de músicas, um produto de show que satisfaça aquela audiência e certamente saber se relacionar com o dono dessa casa, né? O outro ponto importante que eu quero deixar aqui registrado é a abordagem, né? Então, já sei, encontrei, já sei quem é o dono da casa, já sei quem é o dono do pub e vou encher o message dele do Facebook de mensagem. Eu vou lotar a caixa de e-mail dele de mensagem, eu vou azucriná-lo. Se você quiser perder essa oportunidade, faça isso, cara. É óbvio que não, né? Se você sabe quem é o dono da determinada casa que você quer tocar, meu amigo, frequenta essa casa, vá de encontro a essa casa, se torna cliente, consuma, veja como é que o ambiente, como é que funciona a dinâmica do ambiente. Se já tem música ao vivo na casa, como é que funciona o ao vivo dessa casa? Como é que é o artista? Qual é o perfil? Se encaixa com o que você faz? Maravilha, se encaixou, está tudo certo. Aborda o dono da casa como cliente, né? Procura conhecer o dono da casa, elogia a casa, de verdade, isso é verdadeiro. Você esteve lá, você consumiu, você bebeu, você comeu, enfim. Você está ali para prestar uma homenagem, inclusive, quem não gostaria de receber um elogio para um serviço bem prestado? É óbvio que você vai ter uma receptividade grande do dono. E na sequência você tem aí a abertura para falar do teu trabalho, para vender o teu trabalho. Se você não tem acesso ao dono, fale com o promotor do evento, de repente, que está acontecendo ali naquela semana, ou com o representante, não importa. Tenha acesso, mas dessa forma, como um cliente. Bom, espero que eu tenha conseguido te passar informações relevantes desse personagem tão importante para a tua carreira. E fechando aqui esse vídeo, eu quero deixar um recado. Eu vou estar, a partir do mês de julho, mensalmente, realizando encontros ao vivo. E se você não me acompanha há muito tempo, você não sabe, a gente fazia isso muito de 2013 a 2015, 2016. Eram lives que a gente fazia que eram muito interessantes. Eu guardo da memória muitos resultados de músicos com esse conteúdo. E vou passar a fazer novamente agora. Parei bastante tempo por causa da minha rotina de trabalho, que aumentou muito. Mas eu vou procurar criar essa rotina de encontro com vocês todo mês. Então, a partir do mês de julho, a gente vai estar junto, uma vez por mês, em aulas ao vivo, totalmente gratuitas. Eu vou deixar o link dessa aula aqui na descrição do vídeo. Você clica no link, se cadastra para você receber, obviamente, o aviso de quando a gente estiver ao vivo. Tem um card aqui em cima também, avisando para você clicar e se cadastrar também, tá? Se você é novo e não conhece o meu trabalho, vou deixar links aqui embaixo também. Se inscreve no canal para receber os próximos vídeos. Ativa o sininho para ser alertado. E eu te vejo em breve no próximo vídeo. Um abraço e até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho